Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo dividindo com vocês tudo sobre o nosso diário de obra. E antes de ir para o vídeo, já peço para vocês deixarem aquele like que me ajuda muito, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e me acompanha lá no Instagram se você quiser ficar mais pertinho de mim. O link está aqui na descrição do vídeo e está passando aqui na tela. Bom, gente, e no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui pelo título, nós finalmente começamos a passar a massa corida aqui nas paredes da casa. Já está ficando tão bonito. Eu já já vou mostrar para vocês, tá, gente? Mas eu precisava fazer a abertura aqui do vídeo, que eu não tinha feito ainda. E era isso aí que eu queria passar para vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar um pouquinho de nós trabalhando aqui na casa. Bom, gente, vou entrar aqui, então, no corredor que dá acesso ao nosso quarto para mostrar para vocês, então, como que ficou, né, já tudo com a massa corida aplicada. A imagem não vai estar tão boa porque não tem luz, né, para eu ligar aqui para vocês. Mas já dá para ter uma noção, né, gente? Olha, então, toda essa parede aqui e essa parede do porta-janela já foi feito, então, passado, né, a massa corida. Vou virar aqui para vocês, ó. E também aqui é a parede onde fica a porta do quarto e a porta, então, do nosso banheiro, né? Então, como vocês podem ver, foi passado apenas nessas paredes, tá? Por conta que essas paredes aqui, ó, só vai vir um fundo e tinta, sabe, que vamos pintar. Não vai ser feito massa corida porque até final do ano, sabe, eu não sei certo, né, até quando, mas futuramente a gente pretende fazer os móveis sob medidas aqui do quarto, sabe? A gente já tem o projeto dele, mas vai ser uma das únicas coisas aqui da casa que a gente não vai fazer agora de primeira para entrar para morar. A gente vai deixar por último, sabe? Então, provavelmente, final de ano, por aí, a gente faça aqui esse quarto, sabe? Os móveis. E para vocês terem uma noção, então, aqui vai vir tudo armário, sabe? E aqui, assim, uma penteadeira para mim. Então, daí vai ser tudo fechado de móvel, sabe? Então, por isso, não tem necessidade de fazer a massa corida, né, todo esse trabalho aqui nesse quarto. Então, aí a gente só vai passar o fundo mesmo, né, daí logo para entrar para morar, bem tranquilo, vai ficar bonito também. Vocês vão ir acompanhando, né, como vai ficar. E aí, só mais tarde, então, nós vamos, né, fazer aqui desse quarto. E daí, por isso, então, tá assim por enquanto. Então, daí nesse quarto é isso. E saindo daqui, gente... Ah, outra observação. Antes de eu sair daqui. O Adriano terminou esse quarto aqui primeiro, porque a gente pretende botar aqui também, né, os pisos que a gente vai mandar trazer, né, que a gente já comprou. Só não tá aqui na casa ainda, por conta que não tinha onde colocar, né? Então, aqui já liberou espaço. Bom, vou sair aqui agora do quarto. E vou mostrar para vocês, então, como que tá lá na lavanderia que o Adriano já fez. Uma observação, tá, gente? Vai ser feito toda a... Da porta daqui da sala para lá, vai ser feito todo aquele espaço primeiro. Ou seja, a lavanderia, a oficina e toda a garagem vai ser passado primeiro a massa corida. Então, como eu falei para vocês, depois tá colocando os pisos aqui, né, daí vai liberar lá do quarto. Então, por esse motivo, esse espaço aqui todo vai ser feito a massa corida primeiro e depois ele vai fazendo no restante da casa. Então, vou primeiro mostrar aqui a lavanderia já pronta. Então, olha como ficou. Também a lavanderia foi feita só a parede, então, que não vai móvel, tá? Para vocês terem uma noção, ó, essa aqui, então, tá assim. Porque vai vir móveis aqui desse lado, né? Vai vir um armário com aéreo. Aqui o tanquinho, né? E o lugar que vai ficar a máquina. Então, por isso, não vai ter... Não foi passado a massa corida ali. Daí eu vou entrar aqui agora para mostrar para vocês. A visão daqui para lá. Ó. Então, ficou assim. E aqui também a mesma coisa, tá, gente? Olha, ele passou a massa corida só até aqui, assim, onde vai ir antes de chegar no móvel, né? Mas a lavanderia, ao contrário do nosso quarto, quando a gente for para vir morar na casa, já vai ter sido feito os móveis, tá? Aqui vai ser logo feito. Não vai ficar assim, né? Então, agora, então, vou sair daqui e vou mostrar para vocês, tá? Como que está ficando aqui a oficina. Aqui, então, o Adriano está passando agora a massa corida na parte de cima. Eu estava ajudando ele, então, eu estava passando, né? A massa para ele. E aí ele vem alisando, né? Então, assim está aqui por enquanto. Aqui, ó, gente, que eu falei naqueles outros vídeos, né? O nosso tripé improvisado, que precisa, né? Para ver certinho, conforme está passando a massa corida. Então, está ficando assim esse cantinho aqui por enquanto. Daí, conforme a gente for trabalhando aqui na casa, eu venho e registro aqui para vocês um pouquinho, né? Vou atualizando cada etapa que a gente for fazendo aqui. Bom, gente, então, voltei aqui para registrar para vocês um pouquinho do que a gente já fez. Então, como eu mostrei antes para vocês, não estava começando. Então, vou virar a câmera aqui para vocês terem uma noção mais ou menos aqui agora atualizado aqui do que a gente já fez, né? Então, vou virar a câmera aqui para vocês. Então, gente, ó, abri a câmera aqui para vocês terem uma noção melhor. E, como vocês podem ver, ó, as três paredes aqui já estão prontas. E estamos finalizando aquela ali que vai a janela, né? Então, como vocês podem ver, foi isso que a gente fez até agora. E é isso aí, gente. Depois, eu volto aqui com mais uma atualização para vocês. Ó, gente, então, virei aqui para vocês agora. Só para mostrar de novo para vocês, ó, como vocês tinham visto. Terminamos, então, né, esse cantinho aqui que eu falo que chamo de oficina, né? Mas aqui vai ser um lugarzinho que o Adriano vai deixar, então, a moto dele, né? Então, ele vai ser um lugar próprio para ficar. Vai ter as ferramentas, vai ficar tudo aqui nesse cantinho da casa. E, então, não fizemos mais nada. A gente só finalizou mesmo ontem. Foi passado, por enquanto, uma demão só de massa corida. E aqui nessa parede, Adriano começou já a lixar um pouco para fazer uns testes, sabe? Para ver se ia precisar fazer mais uma demão de massa corida ou não. Mas, por enquanto, ficou assim. Bom, gente, outro dia por aqui e, como vocês podem ver, né, ó, já está escuro. Está escurecendo, na verdade, aqui, ó, dá para ver bem. E o Adriano chegou do serviço, então, já tem um tempinho, né? E ele resolveu, então, vir aqui na casa e continuar a passar um pouco aqui da massa corida na parede aqui da garagem. Vou virar aqui para mostrar para vocês. Gente, então, o que eu falei para vocês. Aqui está o Adriano, então, começou a fazer a aplicação aqui da massa corida nessa parede. Está escurecendo. Está bem bonito lá fora, olhando aqui, ó, pela câmera. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. Ó, gente. Então, o Adriano chegou, já tem um tempinho. E aí, então, ele vai passar aqui nessa parede. Eu vou ajudar ele um pouco. Ele vai começar a fazer a primeira parte, né? E daí, quando ele começar a alisar ali, daí eu venho do lado e começo a passar, então, com o rolo ali, o pedaço do lado, né? Agora, para começar, ele mesmo vai fazer. A única coisa que a gente, né, então, esperamos que não atrapalhe a gente é que pode ser que vai começar a encher de bichinho, né? Então, a gente vai ver até quanto a gente vai conseguir fazer. Fala os bichinhos da luz, gente. Olha só aqui, ó, no gesso. Já está cheio, né, ó. Aí, a gente espera, né, que eles não comecem a grudar na parede. Porque se começar a grudar na parede, aí eu acredito que nós vamos ter que parar. Mas eu vou ir registrando aqui para vocês e aí a gente vê o que vamos conseguir fazer ainda hoje. E aí 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 Bom, gente, agora uma toalheta. Finalização aqui para vocês Então, como vocês puderam ver, eu terminei de passar ali, né, a massa corida para o Adriano. Então, agora ele está alisando e viramos mais ainda esse tripé de luz, gente. Então, assim ainda dá para trabalhar, né, dá para enxergar bem. Na imagem aqui está parecendo um pouco mais escuro, mas pessoalmente está bem, bem mais claro. Sabe? Dá para enxergar melhor. E aí assim nós vamos ir fazendo agora. Ó, gente, então agora, para atualizar vocês, então, o Adriano, eu comecei a passar lá, na verdade, né, mas aí ele está terminando de passar agora, porque ele é mais rápido que eu, né, ele tem mais técnica para passar na parede. E aqui, ó, está assim, ó, ele já alisou. E depois eu venho e mostro mais um pouquinho aqui para vocês. Ó, gente, ó, gente, ó, gente. Então, pessoal, passando agora para mostrar para vocês o que foi feito aqui na casa até agora. Então, como vocês viram ali na parte do vídeo, o Adriano estava terminando, né, de fazer essa parede. Então, ele veio e finalizou essas menores aqui. E fez alguns acabamentos aqui na porta, né, que tem aqui de saída aqui da casa. E assim, gente, quero passar aqui para vocês, tá? Não vai ser feito a parte superior, tá? Hoje a gente não vai mais fazer nada aqui na casa. Então, hoje nós inseramos por aqui, porque daí ele termina isso amanhã, né, isso já está bem tarde. Então, a gente vai deixar para fazer amanhã. E queria passar para vocês, tá? Umas atualizações aqui nessa... Desse lado aqui, ó. Bom, gente, continuando aqui agora. O Adriano tirou essas coisas que estavam aqui atrapalhando. E eu quero falar para vocês, né, que a gente vai ter umas mudanças aqui nessa parede aqui, tá? Então, como vocês estão vendo, né, a gente tem esses pontos de luz que ficam abaixo aqui da janela, né? Esses três pontos de luz. E a gente vai ter que subir, gente, eles. Porque aqui tem essa pedra, né? E nós vamos ter uma cozinha aqui futuramente. Então, vai dar continuidade aqui na parede. E aí, para não quebrar a pedra, né, cortar a pedra e ter todo aquele serviço, então, nós vamos subir para cima, então. Essa dali e essas duas aqui. Aí, outra coisa que eu queria falar também é que, então, a massa corida que vai vir nessa parte aqui vai ser só em algumas partes, assim, perto, assim, da janela. Porque aqui, então, vai ter um balcão e aqui, tipo, uma cristaleira, sabe? Para guardar as coisas aqui, mas da churrasqueira, como faca, copos, essas coisas. Então, era isso aí. Bom, gente, então, agora sim, eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, né, de nós trabalhando aqui na casa. Espero que tenham gostado de ver aqui o processo da massa corida, né? Por mais que tenha sido aqui uma pequena parte. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Lembrando que tem vídeo novo toda terça e sexta. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!